Já faz um bom tempo que vocês me perguntam sobre um glitch que traga dinheiro infinito atualmente no jogo e também XP mais rápido, né? Pois bem, pessoal, dessa vez eu não vou mostrar pra vocês um glitch, tá? Mas um procedimento legal que tá lá no jogo por tempo limitado, talvez. E se você quer chegar no nível 99 mais rápido e cheio da grana, esse pode ser o atalho que você tava esperando. Cola comigo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje em Assassin's Creed Odyssey trago pra vocês o melhor método 2020 pra conseguir XP e dinheiro infinito no jogo. E já falei e repito, não, não é um glitch, mas sim obra de nego liso que simplesmente usou o que tá lá pra usar, tá ligado? Eu não iria postar nada hoje, galera, porque eu tô bem cansado, trabalhei bastante hoje, mas todo mundo tá publicando sobre isso aqui lá fora, então é claro que o Lio iria trazer pra comunidade brasileira também. Vocês precisam disso aqui. Existe uma missão no Story Create Mode, né, que vai te permitir ganhar dinheiro em XP infinito. Se você ainda não usou esse recurso no jogo, não sabe do que eu tô falando, basicamente são histórias criadas pela comunidade ao redor do mundo pra manter o game vivo. E sim, cara, existe cada uma que até Deus duvida. É uma ferramenta que a própria Ubisoft disponibilizou e a galera tá usando mesmo. Pra você que nunca jogou uma missão do Story Create Mode, né, é o seguinte. Acesse o site oficial Assassin's Creed, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, pra facilitar pra vocês. É importante que você esteja logado com a mesma conta usada no console, beleza? E acesse a opção de nome Story Create Mode, aqui na tela principal. Agora, escolha a opção Explorar Histórias. Aqui, galera, você tem um campo de busca, tá vendo ali? Digite nele Kill Quest e clique no botão Pesquisar. Pronto. Vão aparecer pra vocês algumas missões com esse nome, tá? E a missão que você tem que escolher é essa aqui, ó, a segunda, beleza? Pra escolher, clique na opção Registro de Histórias e uma mensagem vai aparecer informando, né, que aquela história foi adicionada na sua conta. Caso você queira confirmar, é, ter certeza disso aí, é só você acessar ali a aba Meu Perfil e a missão vai tá lá. Beleza, agora, pessoal, entre no jogo, tá? E antes mesmo de iniciar o gameplay, vá lá em Opções e clique na guia Jogabilidade. Eu falo clique, né? Tô no PC, não. Vai lá em Jogabilidade. Verifique, né, se a opção Story Create Mode tá habilitada, tá? E se ela não tiver, é só você dar um toque ali, habilitar e já era. Comece o seu gameplay. Assim que o jogo abrir, vá lá em Missões e marque no canto inferior direito esta opção. A tela vai carregar todas as informações de histórias adicionadas na sua conta lá no site. E aquela história que a gente colocou vai aparecer aqui, pessoal, pra gente poder escolher e jogar. Você só precisa escolher a missão e veja que no mapa ela já vai aparecer. Legal. Aqui o esquema é bem simples, tá? Matar malaca. Mata todo mundo. Né? Mata todo mundo. Você vai entrar lá num forte, pessoal, onde muita gente tá tretando. Você só precisa fazer parte dessa festa, tá ligado? Fazendo isso, matando todo mundo, você vai ganhar uma quantidade muito bacana de XP e também drachmas, pessoal. Logo que você terminar a sua chacina, né, a missão vai encerrar e você vai poder repeti-la quantas vezes você quiser. Como eu falei, não é um glitch. É uma missão adicionada no criador de histórias do próprio game e tá lá, não sei por quanto tempo. Então, meu, aproveita e use bastante, tá? Detalhe, faça um save antes, beleza, pessoal? Eu digo isso porque você vai conseguir chegar, sim, no nível 99 rapidinho, ter bastante dinheiro e tal. Mas lembre-se que os seus equipamentos, eles não vão upar, beleza? Eles não vão upar pro nível 99. E pra você subir um equipamento pro nível 99, dependendo do nível que você tava, você vai ter que suar pra conseguir todos os materiais. Então, o save, ele vai servir aí pra você voltar caso não se sinta, não fique satisfeito, né, com o resultado final, beleza? Caso você vá na loja do jogo e compre lá os empurrãozinhos de XP e Dracba que tem lá, né, obviamente você vai chegar no nível 99 ainda mais rápido, claro. Mas fica a critério de cada um, beleza? Galera, é isso. Videozinho rapidinho mesmo, só pra vocês verem como é. E tanta gente me cobra sobre isso, né, e eu sempre falo pra vocês, não tem, não tem, não tem. Tudo que era glitch, né, foi corrigido, né, nas atualizações e embora aqui você tenha que trabalhar um pouquinho, você tenha que suar um pouquinho mais, porque nos glitches era só você entrar, sair e ganhava aquele absurdo, né? Aqui não, aqui você vai ter que suar um pouquinho. Eu acho que acaba ficando até um pouco mais divertido, né? Mas o resultado, no final, vai ser a mesma coisa. Então, bora lá usar quem quer e quem não quer, não critica, falou, meu? Se você é como eu, tipo, é que hoje eu já zerei o jogo, então hoje a gente brinca à vontade. Mas quando eu joguei o game pela primeira vez, eu não pegava glitch, não pegava nada, porque eu queria a minha experiência total, né? Se você tá passando pela primeira vez no game, tá, não faz isso não, vai se divertindo, pá. Agora, se você tá no endgame, não tem mais nada pra fazer, quer subir no... Enfim, tá aí, tá bom? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Amino tá te aguardando e também a comunidade do canal te espera lá no Telegram. Link na descrição, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!